Oi amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de Uma Roça no meu coração. Hoje eu estou aqui respondendo a pergunta da Sara, as underlines, Sara Maciel, underlinesilva, do Instagram, que eu deixei o tópico de pergunta, como acabar com as pernas bambas nas aves, frangos, galinhas. Então Sara, normalmente isso é um sintoma de aves que cresceram demais ou cresceram muito rápido e o corpo acabou não acompanhando, que é uma coisa que acontecia muito no índio gigante, que precisa de um acompanhamento melhor, uma alimentação assertiva e no tempo certo para que ele consiga crescer e sustentar o peso. Se você tiver essa raça, você vai receber, você vai precisar de uma alimentação reforçada para essa ave. Se não for o caso, for uma caipira ou um cruzamento de índio gigante, eu preciso que você sempre quando tiver esse problema, observe as fezes das aves. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem um problema chamado diarreia branca ou diarreia verde, que é uma verminose que ataca na ave, vai deixando a ave fraca e quando ela está fraca, anêmica, que tem aí dentro do corpo dela sugando, ela realmente não vai conseguir ficar em pé. E essa doença às vezes é mascarada, esse verme é mascarado pela perna bamba que a gente acostuma ouvir. Nós podemos, sim, observar as fezes. Se tiver entre branco e verde, eu tenho uma receita aqui, que é o uso do Ivomec, que é a base da ivermectina para a gente conseguir dar essa ave para que ela consiga combater o verme, o verme pare de sugar ela e ela consiga, na alimentação, absorver os nutrientes. Se nenhum desses casos for o seu, eu preciso saber qual a alimentação que você está dando, se é uma alimentação com ração acima de 17%, se essas aves estão recebendo mais 100g de ração por dia ou se forem somente alimentadas com milho. Por que? O milho é energético, é uma ave, é uma alimentação muito boa, porém ela não tem proteína nem cálcio. Então o cálcio, ela falta na hora aí da ave crescer e se sustentar. Mesma coisa que a gente tivesse hoje se alimentando somente de arroz, vai alimentar, mas daqui a pouco você vai estar com fome e o seu organismo vai quando você sente falta de outros nutrientes que são a parte importante para os ossos, penas e também para o organismo da ave. Cálcio tem uma forma barata que eu tenho aqui, que é a farinha de cálcio, que eu faço com casca de ovo, que bata o medicador com os ovos que você sai da chocadeira. Ou você também pode tirar os ovos que você consome na sua casa, guarda a casca, deixa secar em local, na sombra, não pode molhar ou seca no forno, tá? Depois você bate no liquidificador uma colher para um litro, um quilo de ração. Se você não tem acesso, nós temos também a opção da vitamina B12, que ela tem líquido e injetável, que ajuda muito a fortalecer as aves, para que ela consiga passar por isso e continue no seu crescimento e na sua produção. Se não for nenhuma dessas informações, deixe aqui o que você entendeu que a gente responde novamente, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau!